O KW Barros, o que te motivou a ir para a tropa de choque contando que o risco é maior? E é, você pega o operador, o serviço mais punk. Isso aí é um paradigma que acaba sendo um pouco errôneo. O senso comum da população, mas cara, você pega uma viatura que tem 4 a 5 operadores treinados, que os caras são bons no que faz, mas você, de certa forma, está muito mais seguro, não desconsiderando a RPA que trabalha em 2, mas está muito mais seguro. Já começa com a minoridade de pessoas, né? Isso. Inferioridade numérica. A RPA é herói. Fica bem claro que RPA é herói. Os caras trabalham em 2, pegam cada bucha aí que... Mas um grupo tático, ele vai ter uma vantagem, digamos assim, sabe? E a questão de eu ter ido, como eu falei lá no início, talvez, né? Eu falei que fui com todos os medos, todo pacote de medos e receios eu fui. E fui me descobrindo na companhia de choque. Então, assim, talvez pela forma que eu fui requisitado, se fosse pela minha vontade, eu daria aquele baque, falava, eu não vou, cara. Sabe? Tem isso também, o ser humano é engraçado. Às vezes você se barra por você achar que você não vai conseguir. Medo de não dar conta. E quando... Eu comparo isso assim, tipo, o cara está lá para dar um salto de paraquedas, ó. Entendeu? O cara chega, ele pode colar, se fala, cara, não vou nessa merda. E daí o cara fala, ah, se fudeu. Pum, tu empurra. E aí, lá embaixo, o cara pode agradecer e falar, filha da puta, valeu. Dá bem que você empurrou, porque você não sabia como é que era essa parada aqui. Mais ou menos isso. O cara entra e se vira, né, meu? É. Um ponto positivo e um negativo na carreira. Brevemente, o que tu diria? Positivo e negativo, cara. Meu Deus, cara. Que pergunta difícil. Ai, meu Deus, cara. Eu acho que o ponto, talvez, negativo hoje seria a questão de não estar tendo o reconhecimento salarial necessário. Mas eu também não posso... Militar nem pode se expressar muito nisso aí. Mas... E o ponto positivo são vários, né? Tipo, satisfação pessoal. Como você falou, fazer parte de um grupo. Trabalhar para a sociedade. Sentir importante. Sentir importante. Isso é muito positivo, né? Show. Se você quer passar em concurso público e não quer errar na sua preparação, dá uma olhada na descrição do vídeo, as indicações dos melhores cursinhos para você estudar. Tchau.